. Estou chinhada. Bora. Portanto, vocês não estão a ver, mas está ali o meu pé, já à minha espera. Para-me dar uma coça hoje. O gozo. E já estou a morrer. E vou começar a fazer outro agora. O Nuno não perdoa. Olá malta, não lia o meu cabelo porque eu ainda não o fiz. Mas, bem-vindos a mais um weekly vlog. Já tinha saudades de os fazer. Como vocês viram, já fui a originar de hoje. Já estou com a maquilhagem feita. Vou usar este matte checker de Lancome. Este top da Maui. Se vocês estão a seguir as minhas contas no Instagram e tudo mais, vocês conseguem ver os unpackings destas coisas. Vou agora fazer um vídeo para o canal. Estou a montar as minhas coisas. Isto foi o que eu recebi há pouquíssimo tempo da color photo, que é da Joby. Que eu agora pus aqui na minha cadeira. Não liguem à cama porque isto é o Miguel que deixa isto uma bagunça. Já acabei o vídeo. Já almocei com o Miguel. Ele fez-me um jantar muito saudável. Um jantar? Um almoço muito saudável. E agora estou-me a preparar para ir fotografar com o Calvin. O meu padrinho que tira fotografias espetaculares. Já não tive fotografias para o blog há séculos. Portanto, sejam atentos também ao blog. Bora tirar umas chapas. Estou aqui com o melhor fotógrafo do mundo. Calvin Chan! E vamos agora fotografar o segundo look. Aqui num sítio especial. No meio da rua. Estou a cuidar. Mas então... Ah, ele está a esperar que eu feche. Ok. Vamos então para o nosso location. Que não é mais nem menos do que aquele. O que? O que? Malta está a falar nas torcidas eventual. Está toda a gente a guiar-te como se fosse um domingo. Mas é segunda-feira, Malta! Pronto. Estamos agora a ir para um café. Que eu não me estou a lembrar agora muito bem do nome. Tem a ver com sabores. Mas é um café que eu amo de paixão. Vou imensas vezes com o Miguel. Agora vou levar o Calvin para ele conhecer. Eles fazem iogurtes naturais com sabores fantásticos. Agora vamos para lá. Porque já fotografámos tudo. E depois... Pronto. É identificar tudo. Ok, Martha. Já não estava habituada a fazer vlogs. Mas para vocês saberem o que é que eu comi. Comi isto. Já ficou assim. Mas estava assim. Granola. Fruta. Amêndoas. O Calvin comeu um waffle cheio de... Banana e morango. E depois um cappuccino. Será que eu estou com cara de quem está doente? Já começaste a fazer o weekly vlog? Já. Agora já estou aqui em casa com o Mico. Ele já chegou. Vai tomar conta de mim. Estadinha está a dizer olá. Aqui a Malta. E vamos jantar juntos. E depois se calhar vou passar no hospital. Para não... Se calhar não o vais mesmo. Depois vou passar no hospital para isto não se prolongar. Recebi muitas mensagens de muitas pessoas queridas. Estou a votar. A dizerem coisas... A Vanessa por exemplo. A Vanessa Martins que é um bom amor. Mandou mensagem a dizer. Mia tens mesmo de comer mais frutas e vegetais. E ela tem toda a razão. A verdade é essa. Tipo eu como vegetais e não sei o que é. Mas eu acho que tenho de comer mais e mais sementes. E essas coisas. Porque assim tu estás a combater com coisas naturais. Orgânicas. E o teu corpo começa a ficar um bocadinho mais fortalecido. Contra estas coisinhas que eu vou apanhando como vocês sabem. Mas pronto. Falando agora de coisas mais giras. Não tenho nada para dizer. Senão vamos andar. Como nós somos pessoas mesmo fixe. O último pit stop de um feriado. Evidentemente que é. No hospital. Reunião ótima. E agora mais uma vez. Gym time. Bem Maldas. Já tive o ginásio. Agora estou com este bicho. Olá. Viemos aqui ao Alcorto Inglês. Porque eu tenho de comprar um presente para o meu pedrinho Calvin. Que faz antes amanhã. E assim tenho de comer qualquer coisa que ela está cheia de fome. Portanto parece-me que vamos dar um passeio aqui ao Starbucks. Estamos em casa. Consegui o que queria. Comprei um hard drive. Se vocês me seguem nas minhas redes sociais sabem perfeitamente que é o meu caputo. Este é o novo. Mas também comprei um que liga-se à parede. À ficha. E é um bocadinho mais sur. E agora fiz assim um lanche para mim e para a Simone. Com este pão miolo. Que é tão tão bom. E pus manteiga de amendoim para mim e manteiga para a Simone. E com o meu chá preto que eu adoro. Nesta caneca Bold. Da Benefit. Life is better Bold. I agree with you. Benefit Portugal. Temos mais um dia. Esta é a minha cara depois de acordar logo de manhã. Este é o meu cabelo quando seca naturalmente. Isto sou eu. É natural. Com esta introdução eu vou-vos explicar onde é que nós vamos. Vou com o Miguel Cristovinho que está atrás de mim. Eu não sei onde. Vamos ao nosso salão Unique ali em Santos. Onde nós vamos fazer... Ao nosso salão? Sim, nós compramos o salão. Obrigada Edi. Vamos ali ao salão fazer algumas coisinhas. O Miguel quer-se preparar para ir giríssimo para Madrid. Eu vou cortar o cabelo malto. É só isso. Ok. Mas vai tentar. E eu vou fazer algumas coisinhas. Por isso, venham connosco. Enquanto eu espero deste cabelo ficar prontinho. Eu vou comer uma crepioca de hummus. Estou muito interessada para experimentar. E depois vou beber este sumo de cenoura e... Baby, isto era cenoura e o quê? O sumo? Laranja. Cenoura e laranja. E temos aqui o David. Que é a pessoa que nos trata do nosso cabelo. Se quiserem pintar ou tratar do vosso cabelo bem, venham aqui ao Unique. Aqui em Santos. E vocês não se vão arrepender. Porquê que eu estou a olhar para aqui em vez de olhar para ali? Porque eu sou convencida. O que é a resposta? Já acabei. Não vou ter tempo de secar o cabelo porque eu tenho que ir já para o ginásio porque a seguir tenho reuniões. Mas queria só vos mostrar um homem que é o máximo que faz o meu cabelo lindo morrer. É este David. Sigam no Instagram. Vou deixar aqui os links. Mas pronto. Vamos então embora. Eu já vos mostro como é que o Miguel também ficou. Mas estamos cheios de pressa. Hoje foi um dia um bocado agitado. E o Miguel está cansadíssimo. E daqui a nada vamos sair porque o meu padrinho faz anos e nós vamos jantar fora. Mas pronto o Miguel vai tentar descansar um bocadinho. Ele está a receber os mimigos do bebé dele. Está a dar beijinhos ao papá? O que eu fiz? O que eu fiz? Vou agora editar um bocadinho mais. Está-me a demorar imenso tempo a editar este vídeo. Mas... Não, não vou editar? Não. Então. Vou tomar um dux e arranjar-me. Tivemos pouquíssimo tempo para nos preparar. Mas eu sou rápida. E já estou vestida a ir rumo ao restaurante onde o meu padrinho vai fazer um jantar. Quer dizer, eu organizei este jantar o jantar. Vou eu, o Miguel, a minha mãe e o meu pai. Vamos todos celebrar. O Miguel. Miguel Cristovinho. Qual Miguel Cristovinho? Dos Dama. Olá malta. Estou aqui para vos falar um bocadinho sobre estas pedras. As pedras que estão aqui. Nesta grande escadaria que eu e a Maria temos que subir porque a Maria marcou um restaurante no final desta escadaria. Vêm já do tempo medieval em que, pá, como vocês chamem, antes de inventarem madeira inventaram as pedras. E então, tudo era feito com pedras. Estás-te a rir porquê? Teste de inventar as madeiras com os pedras. Vamos ir para o lado do Carmo. Qual é aquele restaurante onde nós vemos, Maria Antónia? Aqui à Peixe. Aqui à Peixe. O colégio onde eles estavam. Já ido atrás? Havia uma escola. Uma escola não, uma loja que era o Aqui à Festa. Um abraço para os jovens. Para a malta, vamos aqui à festa. Este restaurante aqui à Peixe. É parecido. Até já a malta. Temos aqui o aniversariante prestes a ver o que é que eu lhe comprei. Eu não, nós. Eu e Miguel. Maria vai fazer o pedido. Bacalhar, não é pai? Não. Bife de atún. Não, vai ser bacalhar ou... Bife de atún. Bife de atún. Bem passado. Bem passado. Bem passado. Bem passado. Bem passado. É só um panque. É só um panque. É só um panque. É só um panque. Bom dia, malta. O dia já começou bem cedo. Foi de manhã para o Expo Clinic experimentar uma aula de... Esperem, eu escrevi tudo. Ginástica abdominal hipopressiva. Basicamente, o que é que aquilo faz? É faz com que o nosso abdominal, a parte da frente, se tens um bocadinho de gordura como eu, por exemplo, tenho aquele faz com exercícios de respiração e de postura que depois ajuda a diminuir as partes que nós gostamos menos na nossa parede abdominal. Mas pronto, agora estou neste momento sozinha numa mesa à espera da Mafalda e da Alice para nós almoçarmos juntas. Um almoço Love the Hair. Já tenho saudades delas. Portanto, vou-vos mostrar tudinho. Se me seguem no Instagram sabem perfeitamente que eu estive aqui duas horas à espera desta amiga linda de morrer. Calma, nós combinávamos a dar uma e-mail. É verdade. É verdade. É verdade. A Mafalda está, neste momento, perdida. Mas estive a fazer isso e não sabia que eu ia-me despachar tão cedo. Portanto, eu vim cá, estive a fazer e-mails, não sei o quê. E ela chegou, vá, 10, 15 minutos mais tarde. Mas pronto. Já pedimos as duas quinoa. Está-se-me imenso. Quinoa. Vida de vlogger. Depois de, possivelmente, duas horas, chegou... Chegou a Mafalda. Mas ela vai. Ela tem uma desculpa que o Gui estava doente hoje. Por isso mesmo, ela teve uma conta dele. Ao ponto de deixá-lo tranquilamente em casa. Para vir ter connosco que comer. Vida de vloggers. Parte 2. Cada uma com o seu bebê. Vamos agora de almoçar. Estou a ir com as minhas babies. Pagar. Cada uma vai a sua vida. Eu e a Mafalda. Quer dizer, a Mafalda já editou o vídeo. Vai fazer o upload. Eu ainda tenho que editar um vídeo. Depois de fazer um upload. E ali se vai a um evento. Mas, parte. Eis a nossa vida. Prejo e o Nuno continua fascinado com o iPhone. Mas, tipo, completamente... I love you. Vamos acordar, como deve ser. E vamos treinar. E depois começar a aliviar. E ele está a comer as pancaquias que eu mais adoro. Tira imensas teorias destas pancaquias. Como é que se apaga as mensagens? Como é que se apaga as mensagens? O e-mail. Eu vou estar a conseguir receber. O ginásio é evidente. Já tomei um dos. E agora estou com esta princesa. Que não está a fazer. E vamos comer aqui ao lado da casa dela. E depois vamos passear até o Chiado. Quero ver a lote da Pepe Jeans. Hoje está com uma coisa mesmo gira. E estarmos juntinhas. Porque nós merecemos também passar um tempinho juntas. Certo? Certo? Fomos ali à Pepe Jeans. A comprar umas coisinhas. A Simone já está a usar uma camisola. Que eu adorei. É mesmo fixe. Vintage. E agora vamos ver um copinho de vinho. E fofocar. Falar de coisas boas. Estas são... Oiçam. Oiçam. Entretanto está a dar a minha música. Mas conti. Fica ao lado. Até que coisa. Foi que conti não foi. Pediu ao lado. Que giro. Alô malta. Esta semana o weekly vlog está a ser fraquinho. Porque não há assim muita coisa a acontecer. Ah. O meu irmão a ralhar com o bali. Mas há muitas reuniões que eu não posso filmar. Muita coisa que está a acontecer em termos de estratégia para o álbum. E o lançamento. Que também não vos posso mostrar. Porque vai ser uma surpresa. Ah. Por isso. As coisas que vocês têm estado a ver. São as coisas que eu faço no off time. Ah. E agora. É sábado. E vou com o meu padrinho e a minha mãe. Austril Open. Ver um bocadinho de ténis. Eu adoro ténis. Portanto. Vamos ver. Uns jogos. Gostava que o Henrique também viesse. Wow. Hahaha. Mas acho que ele hoje não vai conseguir vir. Espero que vocês vejam. Boa dia malta. Hoje apanhei o maior sujo da minha vida porque o bali desapareceu e eu estive a chorar horrivelmente. Mas graças a eles ele apareceu. Eu fui dar uma volta até o hotel Londres. Onde uma senhora chamada Bárbara que foi muito querida ficou com ele e depois viu as publicações. Por isso é que eu digo obrigada a todos por terem partilhado as fotografias. Por terem ajudado. Porque ele apareceu por causa de vocês. Tirando esta parte emocionante do dia. Vou agora com a minha mami. Tenho uma surpresa para ela ali na Lancome. Aqui do El Corte Inglês. Ela não sabe o que é que é. Ela também não gosta de aparecer. Portanto. Diz só olá a mãe. Olá. Vamos então ver qual é que é esta surpresa do Lancome. Bora. Vamos então aqui para a Lancome onde eu estou a fazer agora a minha maquilhagem. Com a Rita Santos que está-me a fazer a maquilhagem e muito bem. E depois vou experimentar nos lábios um tom de nova coleção Absolut Rouge. Que é amarela bem cruz. Ela está ali. E a minha mãe também está a fazer a maquilhagem dela. E a seguir temos mais umas surpresas. Bem, já estamos maquilhadas pela Rita e pela Cláudia que foram impecáveis. E agora vamos para o Ritz. Só gosto de tratar da minha mãe muito, muito bem. Já chegámos aqui ao Ritz e a Lancome é a melhor marca do mundo porque eles lá foram simpaticíssimos comigo e queridíssimos para a minha mãe. Vejam só esta mesa que eles nos deram. Deram aqui uma cartinha a dizer onde é que era para eu me sentar e depois a minha mãe tem aqui uma coisa queridíssima a dizer. Best mom. Isto é tão, mas tão querido. Tão querido da parte da Lancome. Então, basicamente eu sou a embaixadora mais mimada e mais bem tratada do mundo. Tenho a certeza. A Lancome neste momento ofereceu à minha mãe isto no final do almoço. E vou-vos mostrar o que é que tem cá dentro. Além de ser uma pintura feita só para nós, de uma artista aqui eu não consigo perceber muito bem quem é que é, mas se estiver a ver adoro, obrigada. É lindíssimo. E depois temos aqui uma linha só para a minha mãe, desta linha Absolute Premium Regenerating and Replenishing Care, ou seja, para ela tratar da pele, para ele fazer um replenishing. Nutrir também a pele da minha mãe e ela ficou com tudo. Portanto, este deve ser o de via. Claro. Este é de olhos. Olhos. Depois... Portanto, temos um de dia, noite. Depois um perfume La Vie est Belle e depois de um óleo sérum, que é ótimo para vocês terem um óleo sérum. E claro, o perfume La Vie est Belle, que eu adoro de paixão. Aliás, eu tenho e a minha mãe tem agora. E as minhas amigas todas querem também comprar porque cheira lindamente. Se vocês não conhecem vão cheirar. Vão cheirar. Vão experimentar este novo La Vie est Belle da Lancome. Ontem a coisa que vocês viram foi dia da mãe e foi ótimo. O interessante não vos mostrei o que eu recebi, mas se eu estiver cá em cima vou-vos mostrar. Basicamente é um blush novo que eles têm. Muita giro. E agora vou aqui para a sala dos meus pais, onde eu vou editar este weekly vlog que vai sair... Ops. Que vai sair hoje. Mas queria só vos dizer que este weekly vlog não teve assim muita coisa. Atenciono melhorar. Agora no mês de maio vamos ter muitas novidades. Como vocês sabem o álbum vai sair. Vão haver concertos, FNACs, etc. E eu quero-vos mostrar tudo aquilo que nós vamos fazer. Portanto, se este vlog soube-vos a pouco, não se preocupem. Vamos ter mais coisas a acontecer e eu vou tentar melhorar também. A lembrar-me sempre de ligar a câmera e mostrar-vos o que é que está a acontecer. Mas espero que vocês tenham gostado deste weekly vlog. Deem um like ou subscrevam-me ao canal porque assim vocês recebem notificações dos futuros vídeos que eu vou pôr. Não liguei a minha cara. Não estou com uma colhagem nenhuma e o meu cabelo decidiu secar assim. E até o próximo vídeo. Um grande, grande beijinho.